Cantado pela Amália e até escrito por ela Uma composição para a Pacheco Porque Volta de Coelho Porque Volta de Coelho Vem a este sangue profundo Porque sabe como sei Me sinto dono adulto Porque espada do pai Meu amor é fogo posto És tanto de forma do pai Queres tudo de quanto gosto Foraste amor que te tenho Por ser assim como sou És inferno de outro bairro És o céu para o mundo puro Porque Volta de Coelho És tudo de quanto gosto Na tua vida me encontrei Meas voltas em teu rosto Porque Volta de Coelho Aproveito o teu desejo Que este ano De quanto a importei Que és todo o mundo que tenho E de tão rica que estou Não me calmo Não me calmo como fiquei Por ser assim como sou Porque Volta de Coelho Porque Volta de Coelho Nunca Volta de Coelho Nunca voltas a cantar Em meu peito Porque eu desejo És tanto de forma do pai Que és tudo Que tais Que tais Minha pescoça Nunca não me olhe Que vale o céu assim como sou O que sabe como está